É ótimo estar de volta, o N11 se recupera da lesão de 3 dias e tá apto pra decisão da Copa do Rei Mas porém o título da La Liga e da Champions ficou pra próxima temporada Só bora então hein, agora o jogo único final da Copa do Rei é o Clássico Real vs Barça e depois a gente cumpre o último jogo da La Liga, mas vamos simular essa partida Já que não temos mais chances matemáticas de título, estamos a 4 pontos do líder atlético de Madrid e a 3 do Barcelona Temos que ter toda a concentração do mundo, o time do Barcelona vocês já conhecem muito bem e é o maior clássico do futebol mundial Temos que entrar com a moral e também com a determinação que o Real Madrid exige pra todos seus jogadores Vamos jogar pela torcida Após as palavras do nosso diretor de futebol, o time do Real vem com o Vini pela esquerda N11 de centroavante O Cubo na ponta direita, é, David Neres não tá tendo chance e o Rodrigo que é da direita tá indo pro banco de reservas O time do Real tem Lewandowski, Rafinha e o Ferran Torres no ataque Estádio Olímpico de La Cartuja, jogo único, não tem mando de campo pra ninguém Tony Kroos é o nosso capitão, já tá dando o papo reto pro elenco Vamos jogar com o sangue dos olhos e tentar salvar essa temporada que até o momento foi muito emocionante Tirando o último episódio onde a gente perdeu as duas principais competições que o Real Madrid poderia conquistar Mas bora né cara, é o clássico, a gente pode vencer a Copa do Rei diante do maior rival e salvar essa temporada levantando aquela belezura ali Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota E vamos pra cima, será que o N11 vai brilhar na oitava temporada do nosso Rumo ao Estralato? Ou esse será o fim de todos os momentos incríveis, tristes e mais ou menos que a gente viveu na série? Vamos lá então, respira fundo o N11, toca nela, bola rolando pra Real Madrid versus Barcelona É hora de separar as crianças dos adultos, vamos lá N11, já aparece e já recebe Primeiro é no moleque, marcação tá em cima, ele vai na linha de fundo, rente a linha lateral também Tenta o drible, tentou o passe, na hora do passe desarmado Se liga no Ferran Torres, em Real Madrid vai ter que defender essa jogada ali Ele caiu, pediu o pênalti e o juizão vai marcar Ele tá marcando, 11 minutos de jogo, penalidade máxima pro Barcelona Zagueirão João Vitor, jogou com a gente nos tempos de Corinthians Chegou chegando no Ferran Torres e cara, aquele toquezinho no calcanhar direito do atacante do Barça Foi providencial pro pênalti, vai levando a bisque na bola, vamos cortuar, vamos cortuar Tá dentro, tá dentro, Real Madrid sai em desvantagem É véi, vai ser um jogo de recuperação, é tudo que a gente precisa fazer São 10 minutos de jogo, vai ter muita emoção eu espero Mas vamos pra cima logo de cara Aí o N11 já distribuindo, o Vini tá pedindo Toma Vini, calcanhar boa com o Nacho Nátio Morreal adiantou péssimo pro N11 A bola já tava saindo Mas Rafinha hein, encarando aí o Valverde Dessa vez não deu pra ele N11 e Vini, vai lá Vini Vai, que bola do Vini pro N11 A tabelinha acontece, o moleque botou na frente É pra vermelho É pra ser expulso o zagueiro do Barcelona E ele tá na rua É isso mesmo que acontece Essa final só tá começando E a emoção só tá crescendo N11 partiu em velocidade O Ramos teve que fazer a falta Era o último homem Juizão dá o vermelho pra Santiago Ramos Aqui tem o Vini na cobrança O goleiro defendeu A bola saiu Meu amigo, quase que a gente chega Se liga na batida do Vini Tá emocionante esse início O goleirão Ia tomando um frangaço De olho nessa bola aérea Ela vem pro N11 Passou dele E sobrou no cubo Gol Do Real Madrid Takefusa Cubo É do Japinha pra deixar tudo Igual na decisão Barcelona agora vai viver um drama Vai ter que jogar Vai ter que ir pra frente também Mas tem um jogador a menos O Rene Rose fez Ele ser expulso Barcelona ali na frente A gente tá no esquema Jogar na lateral direita deles Ou seja No setor esquerdo Onde tá o Vini Inacreditável Futebol Clube Será que foi? Será que foi? O Barcelona teve a chance Do segundo gol Na saída bizonha Do corto adiante Do Lewandowski E esse cara aí Perdeu o gol Bora moleque Vamos trabalhar sempre Pro lado ali do Vini Achar espaço Mas agora eles meteram Foi do outro lado Tem bola cruzada Na hora do chute O goleirão Neto segura Barcelona mesmo Com um a menos Vai conseguindo chegar Tem essa bola de escanteio Ela vem perigosa O cubo pode tirar Mas não sobra Já com o Busquets Vai tentar o giro Vai encarar Vai perder Vai perder Vai perder Vamos Tarriciong Ele não consegue pegar Ainda o Barcelona na frente Bola no Busquets Adiantou lá pro Kessier Tentou a finalização Dois minutos de acréscimo É bola pro Real Madrid Vamos botar o time lá na frente Nath Monreal Dele pro Vini Vini penteia Ela tentou tocar Vamos N11 Disparando Opa Tá impedido Bota moleque Ah mano O Valverde perdeu Do Kessier Primeiro tempo é encerrado Mesmo com um a mais Depois a gente Bata o jogo O time não jogou mais Grande verdade É que o Barcelona Tá melhor Apesar de um jogador a menos Bola rolando na segunda etapa Eles ainda estão Com apenas um zagueiro E tem bola invertida No Ferran Torres Vai encarar Levantou ela Pro Leva Lewandowski Sempre perigoso no alto Aí o Real pega Tarriciong Bora time Bora Domina N11 Quem passa Segura essa O Chong não foi Ficou marcado N11 Ah o Chong Tahit Chong Tava chamando o nosso jogador ali De Tahit Chong Tô maluco É outro jogador Esse aqui é o Tio Amene Nossa camisa 12 Que tá armando as jogadas Mas até agora Tá péssimo no jogo E olha essa bola Tentativa era com o Vini Jogaram pra lateral Real Madrid Zero No segundo tempo Barcelona também Mas é claro Um a um Na primeira etapa Então tá tudo igual Por enquanto Apesar dos pesares A gente tem que atacar Temos um jogador a mais Tem bola na área Vai tentar Tentou Pegou Vai sobrar com quem A gente tá correndo Igual o João Bobo Olha onde tá o Vini Também tentando buscar essa bola Impressionante Como o Real Madrid Não pega uma segunda Theo Hernandes levanta ela Pro Lewandowski Agora sim Finalmente Pegamos N11 segura Toca o Cubo E inicia a jogada No Tio Amene Aí o Militão Toni Kroos Militão novamente N11 aparecendo Militão Devolve a bola Pro Barcelona Ô raiva O que o Militão Quis fazer Aí o Cubo Já mete a bola Lá na ponta Tá com o Rodrigo Entrou agora Já levanta E o Toni Kroos Finaliza Ela bateu na rede Mas é porque pegou Na placa de publicidade E voltou ali por trás Pelo menos o time Chegou agora E me parece Que o Vini Júnior Saiu O Rodrigo Tá ali na esquerda Rodrigo Tentou o calcanhar Ele entrou bem Tá procurando as jogadas N11 Já escorou Ela no Nacho Morreal Mais atrás no Rodrigo Adianta Vem Nacho Vem Nacho Enfiada de bola Ainda posição legal Sai daí Valverde Vamos lá Vamos lá Rodrigo Bolão Rodrigo Bolão pro N11 Posição legal Solto A bomba O Neto Defende Bola ainda Volta o goleirão Disparando pra frente Finalmente uma finalização Do N11 Finalmente aparecemos Vamos tentar criar mais Aí o Rodrigo Pro N11 Chuta de novo Ela tem desvio É escanteio Real Madrid O mais insano O mais insano que tá indo Pro tudo É nada Os dois times bem ofensivos Nessa parte final de jogo Na bola tá o Toni Kroos Ele bate muito bem Nem precisa falar Era pro N11 Sobra no Camisa 10 Finaliza pra fora Outra bola disputada ali O Barcelona agora realmente jogou a toalha O time já tá totalmente recuado Pra esperar só os contra-ataques Tem bola boa Tem bola boa Na esquerda E é o Mengi com ela Rodrigo N11 Pé de passa Vai na vantagem Limpou Bonito Falta nele Parou 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 Tem bola perigosíssima Pro Real Madrid N11 Malandrão nessa Vai bater Ah cara Vai bater colocada Manda aqui Vamos lá Vamos lá Rolou N11 Domina Batis Palma Neto Mais uma Do goleiro brasileiro N11 se destacando na reta final Começou a aparecer o nosso futebol Tio Amene encosta O nosso chamado Tari Chong Diversas vezes por engano Tio Amene tá ali Mas o Toni Kroos Levanta ela N11 Espetacular O Camisa 20 A gente testou a bola Ela bateu nele Salvou o gol do Real Salvou o gol do N11 Mas segue a pressão Segue a blitz do Real N11 Vai encarar Olhou Tentou o cruzamento Caiu nela É falta E já bate Rodrigo Vai Rodrigo Ah ele quis esperar Quem sabe nessa hein Quem sabe nessa moleque Vamos ver Colé N11 Pede Bola vem fechadinha Sobrou pra ele Corta A defesa do Barça Minutos finais São três de acréscimo Valverde mata a jogada ali Pra desarmar o contra-ataque do Barça Vamos voltar também hein Lewandowski Olha onde ele tá N11 Pode ser ter ou vai dar Mais um ataque pra gente Ele deu a falta Por enquanto prorrogação em sete segundos pro fim de partida Bola invertida ali Opa De Jong Achou o Theo Hernandes Barcelona no ataque Cubo marcando N11 Também Bola bate no N11 E fim de papo cara Vamos pra prorrogação Bora que bora Real Madrid E viramos nas finalizações Em sete a cinco pro Real O segundo tempo Primeiro tempo aliás Da prorrogação tá rolando E o time fica mais ofensivo Ascensio no lugar dele cara Do Tio Amene E o Camavinga também ali no jogo Memphis Depay no Barcelona Aqui tem boa bola Mas aí perdeu completamente o domínio dela Luizão optou por dar escanteio hein Bola na área Corte da zaga Essa não dá pra gente Não tem mais ninguém do Real Madrid ali Cai de brincadeira velho Vai time marca Vamos ver qual é Vai 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 Recupera Ascensio Recuperou na boa Olha o Rodrigo N11 Disparou um lançamento pra ele Vai Rodrigo Vai Rodrigo Parou parou Tem falta nele Não tem não Não tem não Rodrigo Desperdiço o lance A gente deixou ele lá na frente com a bola E tá ficando dramático Porque o Leva também tá no jogo Cortuá faz uma grande defesa A Barcelona ainda com a sobra Keita Bateu Explodiu N11 Pegou a sobra Não 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 Juizão Acaba o primeiro tempo Na hora do nosso contra-ataque Vamos continuar insistindo Uma hora a gente consegue hein cara Segundo tempo da prorroga Barcelona melhorou Melhorou e jogou melhor né O primeiro tempo Vamos ver agora Tá aí o Bernardo Silva Volta ela no deste Serginho no deste Inversão de latera Pra latera Bondei Aí o Neto Rasga ela lá pra frente Barcelona não tá de brincadeira né Nada de brincar ali na defesa Tem outra troca de passes Tune Cross Fintou bonito A Senso seguiu na vantagem Olha aí o tapa pro N11 A bomba Neto de novo No mínimo 3 milagres Só com o N11 Esse goleiro brasileiro Tem que ir pra próxima copa Que impressionante O jogo ainda tá ocorrendo A bola não sai O Barcelona só vai Memphis Depay Vai encarar o Tune Cross Tune Cross mata a jogada Quatro chutes do N11 ó E três do Lewandowski Os artilheiros Os centroavantes aí do jogo Bola lançada pro Rodrigo E eles cortam A gente vai ter uma bola ali na frente hein É só caprichar cara Tão sentindo muito falta Do Vini Júnior né Ele não poderia ter saído desse jogo Rodrigo Aí o Mendy N11 Agasalhou Limpou Girou Bonito Bem Bomba Cacetada ali É escanteio Real Madrid Aí todo mundo na bagunça hein Se vier aqui É top Ela vem Muito aberta Outro corte Mais um escanteio Arja coração nessa reta final Memphis Depay N11 Paradão Tony Cross meteu nele E o passe O passe E a defesa tira Bernardo Silva pega a sobra Vamos proteger aqui Vamos tentar marcar a saída de bola Quem sabe recupera N11 Quase cara Vamos ver Será que vai ter acréscimo Olha o Barça Olha o Keita De Jong Lewandowski Levantou Ela Tocou com o De Jong Não tem acréscimo É só rifar Vamos pros pênaltis irmão Vamos pros pênaltis N11 E não jogou mal A gente criou muitas chances Deu até passos pra algumas Mas paramos com 4 finalizações Do Neto Defendendo todas Impressionante 9 chutes a 6 A gente venceu nas finalizações Mas o Barcelona foi guerreiro Essa que é a verdade Forçou aí com a menos Desde o primeiro tempo Olha só como a gente tá cara Mano Eles tem melhores cobradores Memphis Depay Lewandowski E todo mundo acima de 90 Mas agora não tem pra ninguém É a loteria da disputa Dos pênaltis Preparado aí O Real Madrid vai começar É o duelo de brasileiros Goleiro Neto Versus o batedor Rodrigo Vamos lá Rodrigão Capricha nessa Rayo Capricha Não chuta pra fora Pelo menos acerta o gol E torce pro goleiro Não ir nela E ele faz isso O goleiro Neto Ainda tocou de leve Mas tá lá dentro Real Madrid Começa bem Penalidade agora É do Barça Com o Memphis Depay Ele versus Courtois Holanda versus Bélgica Aí vem o Memphis Memphis vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Nada Tirou Deslocou O Courtois Até da foto Tudo igual por enquanto Segundo pênalti Pro Real Madrid Takefusa Cubo Aí o Japinha Na batida Ele fez no tempo normal Faz agora 2x1 Real Madrid Bernardo Silva O português Contra o Courtois Courtois Sensacional Faz a primeira defesa E agora é o N11 N11 na batida Será que vem bola de cavadinha Ou pancada Pancada Perdemos Perdemos Ai mano N11 para No goleiro neto Ai o Lewandowski Com paradinha e tudo Solta a bomba Empata o jogo Ei Será que a gente vai ser o vilão Desses pênaltis Mendy Vamos lá Mendy Vamos lá Mendy Perdeu Cara Ah mano Não estou acreditando Vai Não estou acreditando Quem está Pode botar o Barcelona Na frente Pela primeira vez Foi nela Não foi Porque o Courtois Não deixa passar Segue tudo igual Cara Quinto pênalti Gioza Gioza Camisa número 10 Para o Real Chute fraquinho No meio do gol O Neto pegou E agora está tudo Para o Barcelona Barcelona levar o título E a gente para mais uma vez Não conquistando o título Nessa temporada Vai o De Jong Opa Pegou Pegou O Courtois Grande Courtois Vamos para a sexta Penalidade Eduardo Camavinga Nela Botou lá dentro O Real pode acabar agora Viramos a disputa de pênaltis novamente Se o Ronald perder Já era um abraço Ele foi na batida Nossa senhora Bateu bem demais Bateu muito bem Cara Vamos para o sétimo pênalti É o Asensio Está com a nossa 11 E bateu bem demais O Asensio Canto alto do Neto Mais uma Match point Vamos dizer assim Para o time do Real Se perder Um abraço Se perder Já era Sérgio Sérgio Roberto Vem aí o Camisa 20 Na bola Nossa Os caras estão tirando Do goleiro Vamos para o oitavo pênalti Toni Kroos Toni Kroos Na bola Perdeu Toni Kroos Perdeu O Alemão Bateu fraco Ali no canto Mas o Neto Pegou Foi bem demais O Neto Agora dependemos Do Courtois Ou do péssimo chute Do Dest Sergino Dest Olhou no canto Superior Perdeu Vai Não Não perdeu Não perdeu Senhoras e senhores Temos goleiros Goleiros Agora na cobrança Primeiro é o Courtois Vai lá Courtois Ele olhou no canto Memphis Depay Na bola Cara Cara Ele tem que perder Ele fez né Ele fez o primeiro E está tentando Fazer o segundo Memphis Depay Cortou Acabou O Real Madrid Vence a Copa do Rei A gente perdeu O pênalti Jogamos bem No tempo normal Mas poderíamos ser Um dos vilões Cara Dessa decisão Ainda bem que não Pelo menos um caneco Para coroar Essa temporada E tirar né O peso De ser eliminado Numa semifinal De Champions League E ficar na terceira Posição Da La Liga E olha aí A taça Tony Cross Levantou O caneco Somos campeões Da Copa do Rei É isso aí Rapaziada Essa temporada Está finalizada Agora eu quero saber De vocês Querem a continuação Para a gente ir Para a oitava temporada Cara Mano Impressionante Esse rumo ao estralato Parece que começou ontem Mas já tem episódio Até não querer mais Está aí o N11 Levantando a taça Que sufoco hein Véi Que sufoco A gente viveu Nesse jogo O Real bateu Málaga por 2x0 O Barcelona Venceu o Real Valadoli E o Atlético De Madrid E perdeu Do Granada Em casa O Barcelona Foi campeão Da La Liga Na última rodada Olha que loucura Irmão Que loucura Barcelona Passou E o Atlético Cara Tinha tudo Para ganhar Jogando em casa Ainda Eles tropeçaram E olha só A seleção Dessa La Liga Tem o Antônio Cortez E o Calerron Não está O N11 Devido A dificuldade Que está Essa temporada Então é isso Rapaziada Vamos encerrando Por aqui Mais uma temporada E como eu disse Eu quero saber De vocês Querem a continuação Do N11 Vamos Detona No like Eu preciso De muitos likes Para saber Se vocês Realmente Querem a continuação Ou se a gente Encerra tudo Por aqui Tamo junto E até a próxima